Bom, gente, é aniversário do Gabi agora, sábado, sábado eu tô pensando em comprar isso aqui. Não sei, aquele ali também é bonitinho, né? Pra botar num doce, num bolo. Se bem que esse aqui é mais legal pra botar na parede ou na mesa, alguma coisa assim. Acho que eu vou levar 3 euros. Gente, isso aqui é muito difícil eles darem sacolas, só em lojas mais chiques, sabe? Então eu fui ali na Flying Tiger, que é uma loja que eu já fiz vlog aqui pra vocês, que tem coisas muito legais. Eu comprei aquela luzinha que eu mostrei pra vocês de Happy Birthday, por 3 euros, e mais essa sacola aqui, ó. Que é da própria loja, assim. E foi 1 euro essa sacolinha de pano, que tu pode reutilizar. Então eu, ah, quer saber, eu vou levar essa sacola. Até porque eu não queria ficar levando na mão. A minha bolsa que eu trouxe hoje é pequena. Então agora eu vou em outras lojas e é meio ruim ficar levando na mão as coisas, né? Bom, gente, eu tô aqui na Primark, eu decidi levar essa garrafa aqui. Porque como eu já falei pra vocês, o Gab tem a cinza e eu queria a minha rosa. E essa camiseta maior aqui pra eu poder usar com legging, assim, mais confortável. Pra poder ir trebolière. Ó, gente, isso aqui eu gosto de pegar esses sabonetezinhos do Continente, que é do supermercado mesmo, por 49 centímetros. Porque eles são bem bons e nem sempre eles estão, assim, visíveis, assim, sabe? Às vezes eles não têm, uma vez tem, às vezes não têm. A gente quer comprar as cadeirinhas de praia assim, pra ter por enquanto, né? Enquanto a gente não tem cadeiras e mais cadeiras lá em casa. Bom, a gente vai levar esse cortador de pizza por R$2,50 aqui do Continente pra combinar com essas coisas cinza. Que nós queremos deixar tudo cinza, preto, branco, dourado. Ah, tem, da Vanish, ó. Bom, gente, a gente quer pegar aquelas toalhinhas pra conseguir lavar todas as roupas juntas. Então, tem aquele ali que é 2,49 de quatro. Quer pegar esse aqui da Vanish? Um só ou dois? Aham. 10 toalhinhas, pelo que eu entendi. Ó, gente, eu peguei essa manteiga aqui. Ou melhor, essa margarina que é sabor a manteiga. 2,99 por 450 gramas. Bom, gente, aqui tem essas saladinhas já limpinhas, prontas, né? Já feitinhas. E eu adoro, porque é bem baratinho, é 1,19 normalmente. E a que eu gosto mais é a Ibéria. Deixa eu ver se é essa daqui... É, essa mesmo. Porque ela vem com alface verde, alface roxa e lucro selvagem. Eu adoro. Acho que é uma boa. O Gabi ama essa lasanha bolognese, ó. E ela é... Quantas gramas? 500, eu acho, né? Não, é 1,99. 1 kg de lasanha bolognese. Ó, tem até francesinha aqui. Pratos pra avar do supermercado. 4,99. Uma coisa que a gente adora comer faz tempo, desde o Brasil e desde sempre, é pizzas. Essas pizzas resfriadinhas, assim. A gente comia muito, muito no Brasil. Olha aqui, tá 2,49 essas novas aqui, ó. Aí, essa aqui é 1,99. As do continente mesmo. Os sabores que a gente pega, ó. Essa aqui de galinha, que vem com uns pedaços de frango. E essa aqui de pepperoni. São os meus favoritos. Os outros são normais, sabe? É presunto e queijo, queijo... Sei lá, tem uma que é salsicha ali. Tem uma que é atum, pra quem gosta de peixe. A gente não gosta. Enfim. A gente leva ovos também. Tá 2,10. Quantos ovos que vem? 18. Dessa classe L. A gente não entende nada dessas classes, não sei o que, né? Mas tudo bem. Mas tá bom. Ovinho sempre é bom. Gente, pra quem não sabe, eu não tomo leite de vaca. Então, eu sempre procuro esses leites aqui de soja. De coco. Sabe? Aqui tem muitas opções. E eu gosto bastante desse aqui, que é da marca do Continente mesmo. E ele é baratinho. Vale bastante a pena. Esse aqui, sabor a cappuccino, também é super bom. Eu adoro o gostinho de cappuccino gelado, sabe? Então, se tu gosta também, vai gostar desse. Ó, aqui tem essa partezinha de chás. E cafés. Então, tem café pra tu fazer, enfim. Eu quero pegar um cafezinho pra mim, solúvel. Eu não sei onde é que tem. Ah, tá ali. Pera aí. Ó, aqui tem um cafezinho solúvel. Deixa eu ver qual que eu vou levar. Várias marcas, várias coisas. Ai, podia ter um cappuccino sem leite, né? Mas não tem. Ai, gente. Eu não sei qual que eu pego. Que eu sou totalmente leiga em cafés, na verdade. Ah, isso aqui é outras coisas. Cereais e cevada e não sei o que. Vamos ver. Acho que eu vou pegando nesse café, né? Que é o mais normal. Será que eu pego o classic? Mais sabor do profil do gosto intenso. Tem o Nescafé creme. Acho que eu vou pegar esse aqui. Rico em sabor e arame. Ó, R$2,26. Vou pegar esse aqui. Que parece mais normal. E é o Nescafé, né? Que eu os conheço. Ó, gente. Isso foi o aniversário do Gabi. Eu tava vendo uns balões. Mas eles estavam muito caros. Mas aqui no Continente tinha baratinho. Ó, R$1,50. Tava tipo R$3,00 numa loja de balões mesmo. Então, isso aqui vale mais. Ah, olha aqui. Tem outras coisinhas. Ó, velas. Hum, hum, hum. Qual que eu levo, será? Acho que eu vou levar dourada. Que eu sei que ele gosta. Um euro cada vela. Mas merece, né? O aniversário dele merece. Tem várias coisinhas de aniversário aqui, ó. Umas estrelinhas com férsios. O que tu pegou aí pra eu filmar pras pessoas? Pegou feijão, que é quanto? R$75,00? R$85,00? Pegou salgadinho. E milho. Pegou milho pra gente comer com arroz e feijão? Sim, tá fazendo. Porra, 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 porra. Ó, a gente leva esse arroz aqui, que é o arroz agulha. Do continente mesmo. R$1,9,00. Gente, estamos aqui na Ikea e a gente vai fazer umas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudinho. Vamos começar por esses copinhos aqui, que vão ser R$50,00 cada um. A gente vai pegar R$6,00. Ver se não tá trincado nem nada. Tinha a concha, que era importante pra nós. Por causa do feijão. Vamos filmar agora? Espera. Espera. A gente queria levar isso aqui que tinha o kit. Mas acho que aqui atrás tem concha também. Então antes tinha. Não. Tinha umas outras aqui, cinza. Mas não tem mais. A gente queria levar o kitzinho desses aqui, que normalmente é mais barato. Só que não tem todas. E aí não sei se vale a pena a gente esperar o kit. Ou... Porque é R$0,90 cada uma. Acho que é mais barato o kit. E daqui a gente queria levar os pratos. Que é aquele kit que tem ali, ó. Tipo aquele cinza. Esse aqui que é R$25,00. Só que só tem essa cor. Tem? Obrigado, senhor. Vamos conseguir levar. R$25,18. A gente queria muito esse mais escuro, sabe? Então a gente estava esperando ansiosamente. Esse aqui é bonito também, esse cinza. Mas o mais escuro é mais bonito, né? Ele aqui é azulado. É um azul petróleo, parece, né? É. Se fosse cinza assim, né? É azulado. Não, eu gosto daquele ali mesmo. Vamos ver assim mesmo. Vamos ver como é que ele é. É mais... É mais escuro, num cinza. Um grafite, talvez. Aqui tem o pretinho mesmo, brilhoso. É azulto e preto fosco. E esse aqui. Na hora do preto, eu acho que é meio que esse, né? Acho que sim. Conseguimos! Amor, tu não quer levar aquela... Uma tacinha pra nós, um de cada? Daquela tacinha igual ao copo. Pra fazer no teu aniversário. A gente queria comprar aquele kit ali básico. Como a gente não tem prato, aquele ali se quebrar algum, por exemplo, vai ter outro individual aqui pra comprar. Então é mais, tipo, esperto comprar esse kit básico, entendeu? Depois a gente compra outro, se a gente quiser, mas... E eu quero comprar também esse aqui, que é uma tacinha parecida com um copo pra combinar. Só que por enquanto a gente só vai comprar duas, porque ele é R$1,50, ele é mais caro. A gente vai comprar seis em algum... A gente vai comprar mais quatro em algum dia, mas não é isso. Ó, o Gabi quis pegar também esse aqui, que é seis unidades R$1,50, muito barato. Olha que fofinho! Cinco euros, três cactinho. Eu não acredito que eu vou ter o cactinho pra mim cuidar. O amor, dá pra comprar esse daqui, que é baratinho, pra botar no banheiro. Esse aqui é... Falso. Falso. Guarda na... Então a gente vai levar dois pra nós, né? R$2,95 cada um desses individuais aí. Combina com nossos talheres e com nossos proteínas. A gente faz a nossa suja de jantar romântico. Tem umas coisas bonitas e com preto. Bonita. Olha que coisa mais linda isso aqui. Nossa, eu vi com R$1,95, muito fofinho. Olha que coisa mais linda isso aqui. E aí E aí E aí E aí